Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta a Cyber Café Ó 15 pras 9, já tamo atrasado Bora, geladeira Lanchinho, já vai socando dedão no like Compartilhando vídeo pra dar aquela força no canal Tá? Não se esqueça do like E compartilhar o vídeo, galera Isso ajuda muito, vocês não tem noção E obrigado aí Pelo feedback de vocês, vamos lá Ver o que se eu lembro aqui, o que a galera deixou No comentário aí Uma das coisas é comida Tem que abrir a cozinha A outra é os jogos, os jogos é automaticamente Instalado no computador, né? É só comprar E ele já vai Só que teve gente falando que os jogos é pra console Não é Deixa eu ver o que tem pra comprar aqui de bom Ó, notebook Rapaz, 799 Ó, console 620 TV 790 790 Pony 790 Deixa eu ver quanto que tá o valor lá, mano Eita, sujeira, hein? A galera falou que os jogos é pra console Não é pro computador Então, não sei Vamos testar, vamos ver Pelo menos a galera falou que é automático, né? Pô, mas Entra vândalo na loja aqui a noite, mano? Eu tava limpinho a loja quando saiu Eu deixei limpo, mano Aí tá limpo, beleza Ah, deixa eu deixar essa Essa vassoura aqui E vou comprar um outro fliperama Vou ganhar dinheiro com esse fliperama aqui, saca só Antes de abrir a loja Pera aí Vamos lá, vamos lá Liga aí o Windows Ruindos É fliperama Cadê aqui, tá? Jogos Tutoriais Mensagem Trabalhadores Cadê o fliperama, mano? Acho que é aqui, né? Aqui, ó Tem 3 mil e lá vai brilhado Não vou comprar as máquinas mais avançadas por enquanto, tá? Comprar as mais vagabundinhas mesmo Dois Centro e pouco Aqui, ó Mil Pra essa aqui, ó Eu acho que essa aqui eu já tenho, né? Tem que comprar uma máquina diferente Comprar uma dessa aqui, ó É, a galera também falou pra mim comprar fone de ouvido E o pessoal gosta mais, né? Então vamos comprar um mais simplesinho Ué? Por que que não comprou? Ah, eu tenho 200 e pouco, velho Nossa, a máquina foi caro desse jeito? Eita, joguei dinheiro fora Eita, vai falir Vamos abrir aqui, então? Pegou aqui Uma máquina Antes do pessoal entrar aqui Deixa eu ver Vou colocar aqui, ó Vou colocar 3 máquinas aqui, eu acho Eita, não deixa eu colocar a máquina Deixa Não atrapalhar a cozinha ali também, né? Aí Vamos abrir aqui, ó Aí, vamos ganhar dinheiro Vamos ganhar dinheiro Ventiladorzinho Quem tá tomando conta que ainda Qualquer coisa Estala outro ventilador lá Já era Próximo passo É, cozinheiro e guarda, tá? Que a galera pediu pra mim fazer Cozinheiro e guarda Então, vamos esperar Vamos ver quanto de dinheiro A gente vai levantar hoje, tá? Ó O cara curte uma máquina aí, velho Vai vendo Vou chegando, pessoal Pode entrar Na loja do Jão aí Fica à vontade Só não ver pornografia lá Que senão eu dou paulado na cabeça, hein? Ô tio Posso sair daqui Posso sair daqui Sai daqui Ah, rapaz Andando Ué, o tio veio Nossa O computador aqui Nossa, a CPU tá fora do lugar, velho Por que que a CPU Tá ficando fora do lugar? A galera falou pra mim Deixar a CPU no chão Não pode deixar no chão Não deixa Sem sinto na mesa Vamos ver o porquê Que a CPU tá balançando ali Vambora, tio Vamos, vamos 646 Deixa eu ver Que a Tia tá vendo Chocolate Não tem, tio Coca-Cola Também não tem, tia Cadê vendo pra vocês? Vamos tratar um cozinheiro, tá? Rapaz Brabo, hein? 746 O cozinheiro é quanto mesmo? Vou ver aqui Ó, chocolate e Coca É... Trabalhadores Aqui, ó 799, 799 1400, 1500 1500 é o contrato dos dois Só que daí tem que comprar a cozinha Ó, o cara saiu sem pagar, velho Eita, vai dar porrada nela Dá porrada nela Paga aí, fi Tá pensando o quê? Vai pagar o quê, rapaz? E não vai pagar o quê? Vem Vem Entra aqui, ó Vem no estabelecimento Pega mais, tio Não quer entrar, né? Tô com medo, hein? Aí, vamos vendo aí Vou sentar com esse porreto na mão, mano Eu amo essa máquina Tá tudo beleza Aqui são as comidas Aqui são as comidas Aqui é o correio Eu não tenho quanto pra pagar? Tenho Tem que apagar Nossa 120 Hotel E 97 Eu tenho que pagar isso aqui Tem que pagar isso aqui, ó Beleza Aqui vai sair sem pagar Quer ver? Olha lá, falei? Ah, vai Não vai pagar não, bobo Não vai pagar não, bobo Tá pensando o quê? Casa Maria Joana? Ó, computador O computador tá certo, mano Pode ligar aqui Ô, o senhor aí da esquerda Aí, o sargento É, sargento, né? Não é nem sargento Sai do pornô, hein, fi Ó o vagabundo, ó o vagabundo Vem 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 pra você ver, vem O caceto na mão Ó, 1400 Eu não sei quanto que é Vou sentar aqui Que ele vagabundo vai entrar aqui, mano Eu sei quanto que é cozinha, velho Vem Você precisa contratar um chefe Eu não sei quanto que é cozinha Será que contratando já dá pra... Você definitivamente deveria experimentar as máquinas de jogos Tá Eu já vou... Quanto que eu tenho dinheiro? Deixa eu ver aqui 1400 Eu vou contratar o cozinheiro Você precisa contratar o chefe Ué, mas ele não chega na hora? Ele não chega na hora, o cozinheiro? Eu dentro aqui? Não Que amor Que amor Ah, o chefe já tá lá já Peraí Ó, o cara saiu sem pagar, mano Monta lá dele Vai, Jão, vai, Jão Levanta aí, vi Sai, tira Sai, tira Paga aí, vagabundo Tá pensando aqui Peraí Vai roubar assim, bô Vai roubar Da cadeia O que que roubou aqui? Macri fliperama? Que isso? O cara foi lá no fundo e pegou a Macri fliperama? Como assim? Como assim? O cara vai lá no fundo e rouba a Macri fliperama? Não entendi Eu tenho que roubar essa mesa aqui Bagunçado aqui O mouse Eita Mouse e a cadeira Aí Deixa assim mesmo Vem, vagabundo Vem Cara, aquele vagabundo não tá deixando eu arrumar meu Meu Carvado, cara Vou pegar o porreto mesmo Não adianta O chefe tá na cozinha Por que não tá liberando a cozinha pra mim aqui, cara? Olha lá Você precisa contratar um chefe Você precisa alugar a cozinha Ah, onde que aluga a cozinha? Onde que aluga a cozinha, velho? Peraí, peraí Tem que prender o lugar a cozinha Como é que aluga a cozinha aqui? Abre essa cozinha Tudo certo O cara tá querendo água Ué, precisa alugar a cozinha Cara, onde que aluga essa cozinha aí, velho? A areia de chão? Não, não é aqui Ah, aqui, ó Cozinha, né? Deixa eu comprar esse aqui Aê Beleza Agora aqui na máquina Dá pra ver o que eles estão pedindo Você pode me enviar uma água? Água, tia? Cozinha não tem água Energético Não tem Ah, tá Água Toma água Falta a tia da água ter saído ali Quer ver? Quer ver a água, mano? Tá água aí, tio Criar água, tio Ó, tio Dá água aí, mano Ah lá Água em hambúrguer Ah lá, mano Não deu pra levar água pra tia lá, mano A tia foi embora sem a água Esse aqui quer um hambúrguer E esse aqui derrubou o computador Ah, assim não dá, mano Tia quer um hambúrguer Vou pedir um hambúrguer agora Vamos ver se vai dar tempo Hambúrguer Onde é o hambúrguer? Carne Já era Comprei, hein? Comprado Será que o tio monta um hambúrguer ali agora rápido? Tem um hambúrguer, tio? Ah, a mulher vai sair e não vai ter hambúrguer, mano Calma aí, tio Tá fazendo lá, mano Vai, tio Faz o hambúrguer aí, mano Eita O tio não fez hambúrguer, velho Ah, já foi Olha lá Só que a tio do hambúrguer já foi embora Quer ver, ó Olha lá, tio do hambúrguer foi embora Ah, eu tô perdendo dinheiro, velho Como é que faz? Eu peço, eu compro a carne, compro o hambúrguer E não manda Ah, tem a ordem aqui, ó Hum Você pode encomendar facilmente a partir daqui Eu comprei as coisas, né? Então eu posso mandar aqui a ordem Ah, entendeu Então vamos fazer o seguinte Aqui, ó Vamos comprar água Não quero isso aqui Eu não queria isso aqui não, mano Agora eu entendi Agora eu entendi Beleza Já já tá na hora de fechar a lan house Ah, não vai pagar? Vai pagar, aluno? Agora eu entendi como é que funciona ali A cozinha Beleza Ó, o cara tá criando energético Ei, deu erro aí, mano Ah, foi no meu computador Eu entendi Amanhã eu vou trabalhar certinho com a cozinha, velho Pode ficar tranquilo Vamos comprar aqui Carne de hambúrguer Duas águas Dois pão de hambúrguer Dois Dois salsichão O cara saiu sem pagar lá Vou meter o caceto ali, feio Vai ser o que? Volta aqui Volta aqui, tio Tem que sair sem pagar Esse aqui Apaga aí, ô, andando Já vai fechar, ó Volta por Vamos comprar aqui Duas carnes Chocolate Três chocolate Cinco energético Cinco chocolate Cinco carne Cinco salsichas Cinco pão Cinco pão Cinco água Beleza Amanhã Eu vou trabalhar com isso aqui Pode ter certeza, mano Pode ter certeza Porque amanhã nós vamos conseguir Trabalhar certinho Amanhã eu vou ajeitar Nessa mesa Aqui antes de abrir Legal, show Ó o Vior Galera, vambora Vambora? Vamos vazar Vamos vazar? Isso, vaza Vai entrar, tio? Vem Vamos fechar aqui Ah, garota Agora eu peguei as morais, mano Valeu, tio Até amanhã, hein? Amanhã, se Deus quiser Nove horas da manhã Tá aberta a loja aí, beleza? Muito obrigado Vambora Valeu Andando talhado E o cozinheiro fica ali Eu não sei quanto que é o aluguel do cozinheiro, velho Vamos ajeitar nessas coisas aqui Aproveitar que tá fechado Vou fazer o seguinte Vou colocar aqui no canto, ó Que não atrapalha Vê, ó Vou colocar aqui, ó Que não atrapalha o pessoal, tá ligado? Vou colocar uma mesa aqui, ó Aí Coloca o monitor ali Assim, ó Lado Pause E a CPU Aí, beleza Primeira Aí, beleza Já era Show Fechar aqui Ué Será que o cozinheiro vai ficar aí, velho? Eu não sei quanto que eu pago de cozinheiro, né? Esse que é o problema O cozinheiro tá ali, ó Firme e forte Deixa eu fechar esse computador aqui Ó, hoje rendeu, cara Comprando bastante coisa Amanhã eu vou ver se eu compro Máquinas Máquinas não Agora que eu entendi Você tem que comprar aqui Pedir a ordem aqui, ó Daí você manda a ordem Ele faz lá A gente pega e leva lá Legal Vou dar uma aumentadinha no preço desse hambúrguer aqui, ó Tá vindo? Não Deixa abaixo Deixa abaixo por enquanto E... Mas eu queria ficar mais tempo Alguns dois Ah, tá Beleza Já era Partiu Ué, não tem como desligar o computador? Não, eu desligo sozinho, eu acho, né? Deixa eu ver Não tem como desligar esse computador aqui Não, não tem como, ó Porque sair e F foco Focar É, não tem como desligar Beleza Partiu Vamos lá Até amanhã, ô Xing Lin Pastel de flango Vou pagar a luz aqui, ó Bora Fechado Já era Só chegar aqui, ó Deixar esse cacete na mão Que eu tava indo embora com o cacetete, velho Aí complica, né, mano? Vou bater a fotinho do Xing Lin aqui, ó É, Xing Lin Já era Vamos dormir Ó, eu já ia pedir a ajuda de vocês Como é que faz fazer pedido no... No... Na nossa cozinha Já aprendi Amanhã a gente vai conseguir vender bonitinho as coisas ali Só que eu tenho que contratar um guarda pra ficar na porta ali, né, mano? Senão não dá tempo pra mim atender lá e cuidar dos andantes que entram, né? Fica assim, galera? Espero que vocês tenham curtido Soca o dedo no like Compartilha o vídeo pra dar aquela força no canal aí na série Deixa o feedback aqui que é muito importante pra série não terminar, tá? E a gente se vê na próxima gameplay Forte abraço Valeu Fui 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 Fui